Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Está aqui o presidente da escola de samba Império da Zona Sul, Gerossildo Duarte Souza, conhecido por Juruna. Dá aí Juruna, a escola está pronta, a escola vem forte esse ano para conquistar o título? Prontamente não dá para dizer né Jefferson, que sabe que a gente os últimos dias, aonde que dá mais a febre, aonde o pessoal pega junto, é a parte mais detalhada que tem da escola, vem mais por último. Então dizer que está pronta não, mas o espírito, a vontade sim, temos pronto, temos muita vontade para entrar na avenida. Eu falava com o Anderson ali, diz que tem sete ou oito pessoas trabalhando aqui no Barracão, e esse pessoal trabalha por amor à camiseta mesmo, o pessoal vem para colaborar nessa última hora. Esse é o espírito que eu acabei de falar já, o espírito do carnaval. A comunidade quando chega nessa época se une, a gente tem as nossas parcerias, o pessoal que nos ajuda, quero já deixar o agradecimento desde agora, esse pessoal que está aí sempre junto com nós. E quem quiser nos ajudar, a gente está à disposição, entendeu? Porque a escola é grandona, ela precisa de muita gente para trabalhar. Que nem diz um andorinha não faz verão. Eu sou o presidente, mas não é aquele cara que tem que fazer e que tem que mandar. Eu estou aqui, como colaborador, praticamente coordenando os trabalhos, que são várias pessoas que estão trabalhando. Juruna, e de onde vem a... claro que o município ajuda as escolas também, mas se a escola fosse contar só com a verba do município, não conseguiria sair no carnaval. Quem mais colabora, assim, quem mais, eu digo, é a própria comunidade ou tem ajudas de empresas e tal? Ajuda maior vem da própria comunidade, porque esse dinheiro da prefeitura é essencial. Sem esse dinheiro ele não tinha como fazer o carnaval. Então, se tem aqui alguma coisa de patrocínio, mas é mínimo, 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 chega nessa época, pessoal, tu vai nos comércios, ah, já estão saturados com outras programações, com outros eventos, entendeu? Então, o carnaval fica difícil de a gente conseguir alguma coisa, mas a gente consegue. Não vamos dizer que não, tem pessoas que nos dão a mão, mas é muito mínimo. A mão mesmo é o trabalho voluntário do pessoal da comunidade. Como vocês notaram, a gente está mostrando só parte dos carros alegóricos. Aqui atrás tem um que já está pronto, né, Juruna? Já está coberto e isso é claro que é propositadamente, até para não... A escola não quer que as concorrentes percebam os seus trabalhos, os seus carros alegóricos. . . . Obrigado.